Música Emza eu te vergonhe aqui, como eu vou. Nós começamos e não 2 meses mais do dia, Vamos vergonh这 savergonha solo, Bobo Share, lêve�� 과 tenthamente com a aironaru. Eu sei que eles também lhes ve�. Você vai vergonha noässo Hopkins na barriga, Problemas do evento, Vai ser um monte de estuv eerste som de beber implante. Foi você que você não pode dirigiu, Você não tem tanta culpa com a aironaru, Você não tem quantidade de by-mogu social. Malá, olá Sim, vamos lá Sim, vamos lá Irná, meni ín'tóguo coroingé Irná, meni ín'tóguo coroingé Irná, meni ín'tóguo coroingé Irná, meni ín'tóguo coroingé Érde, digra, hein, mág É litigora稲. Mav, amém. Mav, amém. Rutaku Nárveng kadar. Rutaku Nárveng, ruta kuO Nárveng, ruta kuO Nárveng, ruta kuO Nárveng.